Música Perguntava-te primeiro como é que surgeu esta paixão pelo futebol? Me surgiu porque o meu pai foi jogador e eu desde muito cedo gostei e ele ajudou-me e quando me deram uma bola eu comecei a jogar e gostei. E lembras-te desses primeiros toques na bola? Se calhar foi só algum tempo, por acaso não me lembro, mas eu lembro de jogar no meu pátio, às vezes com o meu pai, até com a minha avó e eu gostava muito. Partiste muitas coisas em casa? Especialmente na minha garagem, porque o meu avô chateava-me muito. Esperanto-te. Chegaste ao Futebol Clube do Porto em 2016, com 9 anos, como é que descreves a tua caminhada até aos dias de hoje? Eu já tinha estado no Futebol Clube do Porto, mas eu não me adaptei e queria estar com os meus colegas e então saí, fui para o Costóias e depois voltei. Porque é um grande clube e eu quero jogar contra os melhores e este clube ajuda. E como é que foi esse regresso? Depois de ter saído, foste para o Costóias e depois regressaste, como é que foi esse momento? Foi difícil porque estava longe dos meus colegas, mas habituei-me e agora estou muito contente. E como é que é jogar aqui no Futebol Clube do Porto? É incrível, é um orgulho, mas também é muito exigente porque é um símbolo muito grande, mas eu gosto muito de estar aqui. Vamos assistir a história a ser feita. Rodrigo Mora, apenas 15 anos, são os primeiros minutos a jogar por uma equipa do escalão profissional do Futebol Clube do Porto. És o mais jovem de sempre a estrear-te em ligas profissionais no país. Como é que foi esse momento e de que forma é que o viveste? Foi muito tenso, por acaso, foi uns dias, desde que sou, foi sábado, foi um dia difícil, nervoso, mas foi um motivo de grande orgulho para mim e para a minha família e foi-me esquecível. Sentes que essa aposta em ti te veio trazer mais responsabilidade? Um bocado, mas eu aconselho, aguento e já estou habituado por isso. A verdade é que, apesar da tua tenra idade, já te alegaste muito caminho aqui no Futebol Clube do Porto. Sentes que, de alguma forma, és um exemplo para as gerações mais jovens? Sim, para os mais novos acho que sou um exemplo, porque eles veem os jogos dos mais velhos e é normal, mas, como eu, tenho muitos. A tua estreia pela equipa B já aconteceu, como falávamos ainda há pouco. Quanto tempo achas que falta para pisar-te o relevado ao Estádio do Dragão? Não sei, ainda é muito cedo para dizer, mas eu espero, quanto mais cedo, melhor. É um dos teus objetivos, jogares pela equipa principal? Claro, como todos os miúdos. Achas que a tua inteligência e a tua forma de equilibrar são as tuas melhores características? São, estou bem. E olhando precisamente para as tuas características dentro do campo, o que é que tens vindo a melhorar desde que chegaste ao Futebol Clube do Porto? O que eu melhorei muito foi a defesa, eu não defendia tanto e agora já o Porto ajudou muito a defender. Eu acho que, em geral, em tudo, na raça, em tudo o Porto ajudou muito. Olhando para os teus ídolos aqui no Futebol Clube do Porto, quais é que são as tuas principais referências? O jogador que eu mais gosto aqui no Porto é o Otávio. Pela sua raça, a sua missão e dá tudo dentro do campo. De fora, eu adoro o Messi e o Ronaldo. Sentes que tens características que esses jogadores possuem com as quais te identificas? Sim, o Messi, porque ele é um gênio, o Fábio quer-te a bola e eu acho que, às vezes, consigo fazer isso. Apesar da tua curta carreira, já tens alguns bons anos no futebol, nomeadamente no Futebol Clube do Porto, qual é que é a memória mais marcante? A memória mais marcante foi na final do Mundialite, de sub-13, que vencemos nos penaltis, num turno que já ganhávamos há muito e acho que foi um turno muito difícil e conseguimos ser campeões. Tu tens muitos golos, és um jogador que também assiste, mas há algum golo que te recordes mais que tenha ficado na memória? Só os golos da final contra o Inter, porque foram muito importantes, esses dois. Costumas vir muitas vezes aqui ao Estádio do Dragão? Algumas vezes, não muito, mas algumas. E o Rodrigo Mora como adepto, deixa de ser tão reservado, tão tímido? O pão de jogos, mas alguns é difícil. E qual é que é o jogo que mais te recordas aqui no Estádio do Dragão? Está o Dragão contra o Benfica, vencamos por 3-1, foi um jogo marcante contra o Benfica, é sempre bons jogos. Então na bancada sentes-me muito, ou ainda mais, se calhar, o Futebol Clube do Porto? Muito mais, na bancada é mais difícil.